CAPÍTULO 3º DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO SEÇÃO I DO PEDIDO DE ACESSO Artigo 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a nome do requerente, número de documento de identificação válido, especificação da informação requerida e endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações, ou da informação requerida. § 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente, não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. § 2º Os órgãos e entidades do poder público, devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. § 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. § 4º Quando houver a solicitação de cópia de documento, o interessado deverá suportar as respectivas despesas. Artigo 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar, ou conceder o acesso imediato à informação disponível. § 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput deste artigo, o órgão ou entidade, que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias. Inciso 1º Comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução, ou obter a certidão. Inciso 2º Indicar as razões de fato, ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido, ou Inciso 3º Comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. § 2º O requerente poderá, a qualquer tempo, tomar conhecimento sobre a tramitação de seu pedido no órgão ou entidade responsável pela informação requerida. § 3º O prazo referido no § 1º deste artigo, poderá ser prorrogado por mais 20 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. § 4º Sem prejuízo da segurança, e da proteção das informações, e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade, poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação, de que, necessitar. § 5º Quando não for autorizado, o acesso por se tratar de informação total, ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda, ser lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. § 6º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. § 7º Caso a informação solicitada, esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, § 8º O lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por se mesmo tais procedimentos. Artigo 12. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput deste artigo todo aquele, cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio, ou da família, declarada nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. Artigo 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento, cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às suas expensas, e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio, que não ponha em risco, a conservação do documento original. Artigo 14. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. Artigo 15. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com Inciso 1º. Razões da negativa de acesso, e seu fundamento legal. Inciso 2º. Possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará, e Inciso 3º. Possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará. Parágrafo 1º. As razões de negativa de acesso à informação classificada, indicarão o fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou, e o código de indexação do documento classificado. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades, disponibilizarão formulário padrão para apresentação de recurso, e de pedido de desclassificação. Seção 2ª. Dos recursos. Artigo 16. No caso de indeferimento de acesso às informações, ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra decisão no prazo de 1 ou 10 dias a contar da sua ciência. Artigo 17. O recurso será interposto perante autoridade hierarquicamente superior. Parágrafo 1º. Funcionarão como instâncias recursais, o chefe do poder executivo, ou do poder legislativo, ou aos secretários de órgãos da administração direta. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a autoridade julgadora determinará ao órgão ou entidade, que adote as providências necessárias, para dar cumprimento ao disposto nesta lei.